Nesta semana, o CBN Saúde fala sobre as doenças inflamatórias intestinais. Estima-se que existam 400 mil pessoas com alguma dessas doenças aqui no Brasil. Infelizmente, o dado não é tão preciso assim. A incidência dessas doenças tem aumentado ao longo dos anos. O país tem até participado ativamente de estudos e pesquisas relacionadas a essas doenças, buscando entender melhor a fisiopatologia dessas doenças e desenvolver novas estratégias de tratamento. A Luciana Schreiber, médica especialista em gastroenterologia, conversa com a gente esta semana para tirar algumas dúvidas sobre o tema. Doutora, quais são as principais diferenças entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa? A principal diferença entre a retocolite e a doença de Crohn é que a doença de Crohn acomete todo o trato digestivo. E a doença de Crohn tem um acometimento mais extenso e mais profundo do trato digestivo. Sendo assim, uma doença bem mais grave. A retocolite, ela acomete apenas o trato digestivo grosso, né? Geralmente, uma pequena porção lá do reto, distal, do final do intestino grosso. Então, é uma doença bem mais branda, né? A doença de Crohn é mais grave. Existe alguma relação entre o microbioma intestinal e as doenças inflamatórias intestinais? O microbioma intestinal, ele vem sendo largamente estudado nos últimos anos e tem-se observado uma relação entre o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal e o aparecimento de diversas doenças, não só do aparelho digestivo, como câncer, constipação, diarreias crônicas, doenças inflamatórias intestinais, como também asmas, dermatites, neoplasias até mesmo de pulmão, depressão, obesidade, diabetes, resistência à insulina. Então, não só na gastroenterologia, mas também em outras áreas. E na doença de Crohn e na retocolite, obviamente que existe uma desbiose, porque existe já queixas de longa data nesse grupo de pacientes de diarreia crônica, de alteração do padrão do intestino, do comportamento do intestino. Mas ainda é muito cedo, necessitam novos estudos para esclarecer o papel exato da microbiota intestinal no impacto da doença de Crohn e da retocolite. No próximo CBN Saúde, vamos falar sobre as abordagens terapêuticas alternativas que podem ajudar no tratamento dessas doenças.